RENOVE A SUA CASA AGORA NO FESTIVAL DE CORÊS DO LOJÃO DA ECONÔMICA Aqui tem tinta branca interna por R$ 84,90 Esmalte sintético prêmio com secagem rápida é só R$ 31,90 Massa corrida e quine fica R$ 64,90 Aqui você faz a cor de tinta que quiser com 20% de desconto E mais toda loja em até 10x sem juros Vem pro Festival de Cores do Luchão da Econômica Mania de vender barato E olha só rapidinho e cá estamos nós de volta Chegando ao nosso quarto e último bloco do programa Infelizmente o que é bom dura pouco Mas já agradecendo a você aí de casa Obrigado pela audiência, pela sua companhia Continue interagindo conosco através das nossas redes sociais Tá aparecendo aqui na tela o Instagram da TV Correio Arroba Correio TV Tá aqui o do Kleber Interalja comigo também Arroba Kleber Oliveira TV Kleber com C Não é com K, é com C E arroba P Cantos e Contos É o Instagram do programa Cantos e Contos Vai no nosso canal no YouTube também Procura lá, tá bom? Bom, vamos entregar aqui o troféu O programa Cantos e Contos Que esse ano de 2024 Homenageia a Cisão Então o troféu esse ano É denominado Troféu Cantos e Contos A Cisão E quero convidar aqui pra entregar As mãos do Duca Maia E a turma do Forrozão do Maia O troféu programa Cantos e Contos A minha queridíssima amiga Empresária Doutora Andrea A esposa do meu gerente de operações Mazurek Muniz Pra cá Andrea Seja bem-vinda Vamos fazer a foto aqui Nós três Ali pra frente Ali pro Mazurek Aqui na frente Maravilha Andrea, brigadão, viu? Beijo no coração Leve meu beijo lá pra Mirela E pro Mazurek Mirela, baby Beijão Pode deixar aqui na minha mesa? Não, mas Esse daqui Não separa mais não Gostasse? Ah, pai, até direitinho Bacaninha, viu? Aqui, ó Queremos agradecer Já dentro de mão A TV Correio O programa Cantos e Contos E nos prestigiar Que maravilha Nos fazer esse convite Tão maravilhoso Estamos honrados Nós, na Forzão do Maia Da cidade de Marinha Em participar Desse tão brilhante Programa Que maravilha Duca Maia Desde já A gente que agradece A Prefeitura de Marinha O nome do prefeito O Tão Gomes A vice-prefeita O secretário de Cultura Queremos agradecer de coração Nosso produtor Celso Esse é moral Celso Soares Celso Soares É um homem forte Bora lá Agora quer ver forte mesmo É Dona Valkyrie Que é o moleque que manda Ah, Maria Ah, Maria Bom Duca Quero agradecer aqui Duca Maia Messias Pio Carlinhos Laerte Luciano Amado A turma do Forrozão do Maia Vem pra cá Por favor Duca Deixa eu lhe agradecer Apertar sua mão Dá um abraço Obrigado Leve meu abraço Lá pra turma toda De Mari Meu agradecimento Maravilha Bom Meninos Mais uma vez Parabéns Levem meu abraço Pra Mari Alagoa Grande Arassagi Itapororoca A turma toda Beijo grande pra todos vocês A galera do Brejo Paraibano Meu Cariri Meu Ceará A Paraíba inteira Se não se todos abraçados Eu vou deixar agora vocês Com o Forrozão do Maia Vou Me despedir aqui Mas o programa não para por aqui Vocês vão curtir muito Ainda o Forrozão do Maia Vou só Me despedir pra deixar vocês Com o Duca e sua turma Aqui no Forrozão do Maia Desejando Uma semana de muita paz E bênçãos pra todos nós Que Papai do Céu Abençoe a cada um E no próximo domingo Estarei de volta Se assim o nosso bom Deus Nos permitir Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Senhoras e senhores Fiquem com Forrozão Do Maia Valeu meu paraíba Valeu gente Obrigado Bom de se dançar Meu patrão Opa Olha o balanço Olha o balanço Olha o balanço Fui Põe o balanço Pra cá Não cai Não cai Ninguém voltou Não faltou Não faltou Podo o balanço Põe o balanço Guias e Mariana, quase me mata com seu pé, mas não me aguenta, Zé Caxanga, é tocador, só toca, mas ninguém botou no corrodó, ninguém botou no corrodó, ninguém botou no corrodó, ninguém botou no corrodó, ninguém botou no corrodó. Oxê, Zé, 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 vem lá ninguém botou no corrodó, ninguém botou no corrodó, ninguém botou no corrodó, ninguém botou no corrodó, ninguém botou no corrodó. Belezada, madrão! Ó, João Lua! Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir Corroba, não, vem pra cá do Caicó Oh, mana, deixa eu ir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir Corroba, não, vem pra cá do Caicó Corroba, não, vem pra cá do Caicó Corroba, não, vem pra cá do Caicó Rui! Vamos mais uma, meu filho Vamos mais uma É por razão do mar Vamos lá A gente vem com a minha cidade 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 A gente vem com a minha cidade